A Páscoa A Páscoa A Páscoa A Páscoa A Páscoa é uma festa diferente De toda festa que já vi A Páscoa é uma festa onde a gente Pode chorar e vir Chorar a lembrar o sentimento que na cruz Jesus passou Chorar a lembrar o outro preso que pra nos salvar pagou Sorrir a lembrar que Jesus Cristo sobre a morte triunfou Sorrir a lembrar que é o terceiro dia Jesus resucitou Na morte foi Vem se dar Já podemos celebrar Na morte foi Vem se dar Jesus Cristo vive estar Na morte foi Vem se dar Já podemos celebrar Na morte foi Vem se dar Jesus Cristo vive estar A morte foi Vem se dar Já podemos celebrar A morte foi Vem se dar Jesus Cristo vive estar A morte foi Vem se dar Já podemos celebrar A morte foi Vem se dar Jesus Cristo vive estar Vem se dar Vem se dar Vem se dar A morte foi